Música 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 Porra Matheus, chega no final Vem Música Fumaça Arremessada Pum Música 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 Vamos lá. Eu vou cobrir oito deles. Que loucura! É o que eu vou fazer. Fumaça! Olha a bomba! Caralho, maluquice. Fumaça! 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 E aí 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 Entra com cara velho Entra mano Esquerra tá com medo de jogar jogo de tiro viado por essa rapaziada Vou jogar esses mais um só... Está precisando de XP, KD Ou de extintivo na sua conta Acesse a descrição E entre em contato com o Kazuya e XP Vou chegar no espelho Fumacinha E aí E aí E aí E aí É aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Base-ah! Base-ah! Boom! Inimigo não mira. Fumacinha! Boa soldado! Boom! A missão falhou. Opa, meu ejaculado! Antes de ir pro Vira do Segundo Lado, eu quero saber se você conhece a 3S Games, uma plataforma de jogos de azer para pessoas acima de 18 anos. Lá você encontra Crash, Mine, Aviator, jogos de futebol, apostas ao vivo e muito mais. Acessando meu link, você ganha um bônus em dobro no seu depósito. Colocando 30 reais, você ganha 60, colocou 60, ganhou 120 e assim por diante. Acesse a 3S Games e venha fazer uma renda a mais. Que time, cara! Eu vou cobrir 8 deles! Acessou, nossa, uma caixa de trabalho! Acessou, nossa! Acessou! 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 Um geral, velho, duas vezes, cara, duas vezes Olha o smoke A bomba foi plantada no local B Acho que o cara cai Porra, mãe, tá foda, velho, matou esses caras Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não ganhei um round, mas ganhamos a partida, menos pix Nem tenho 10, 1 pix Tô mais duro que pau de tarado Aperta insert Ih, mano, é um hack Não Vamos ver Tá enxergando o alvo? Tá enxergando o alvo? B Fire in the hall Bom Flash bomb Tô enxergando algo Mosca me Mase B! Caralho olha onde eu tomei capa Mase B! Meu Deus Tá caindo, eu sou ruim, cara Cara, qual que é a brisa, viado? Que porra é essa, velho? Que porra é essa granada, hein? Faz parte da rua Pegue de volta, bomba Viado, não dá, rapaziada É muito nego bom contra eu, velho Esse cara tá jogando Isso aí, se mata mesmo, desgraçado Isso aí, se mata mesmo Sai daqui, cara Sai daqui, cara Oh